Fala galera da internet, do YouTube, eu sou o Rafone, coloque seu fone de vídeo e está começando mais um vídeo de Magica... Não, eu ia falar Magica Wizard Wars, é Magica 2, é. Bom, depois de fazer aquele mini puzzle, vamos dizer assim, né, que foi... Ai, não faz isso, não faz isso não. Depois de fazer aquele mini puzzle, deixa eu colocar aqui a Magica do teleporte, que é a melhor. A gente vai dar prosseguimento aqui. Enfim, né. Ok. Vamos lá, vamos lá. Tá muito legal o Magica 2, galera. Não sabia que fosse se tornar tão... Não, porque na verdade, é... Ah, eu já ia matar ele. Na verdade, estava meio sem graça porque estava com as outras séries do canal, né. Estava com a do Remember Me, do Starved. Eu não estava trazendo com uma frequência maior, estava meio, sei lá, sem graça. Agora está mais interessante, está mais... É uma bela observação, realmente é uma observação que é muito relevante, né. O Elfo, o Elfo, o Elfo, o Elfo, o Elfo é um aluno. Ele tem um aluno que está com o Elfo. O Elfo é um aluno que está com o Elfo. Você está muito roubado. Isso, se mate aí. Toma aí. Isso que acontece com quem tenta me congelar. Não, não, não. Ops. Olha só o que eu vou fazer com esse cara. Congelado. Mano, você mexeu com a pessoa errada, mano. Você mexeu com o mago mais habilidoso do território de... sei lá. Filho da mãe. Toma. Nossa, você é fortinho, hein. Pega isso. Ah, você vai ter que jogar raio aqui. Pô, de onde você vier, mano? Caramba, velho. Esqueci que esse álcool é chato. Cadê? Não abriu, não. Como é que eu abro esse negócio? Espera aí. Ah, vem de novo. De onde? Vem. Vocês dois agora. Mano, como é que você... O que você deu para lá? Hino é chato. Não é um arco, não é a verdade? Não pode espalta. Como é que é que você não assistiu? Não consegue mais? Não tem mais um arco. Um arco, não pode. Não, não é mais um arco. Não, não tem mais arco, não. Não, é mais um arco. Não, não. Utilizar o arco, não é um arco. Nossa, o fiche foi incrível. Eu queria colocar... Vai cara, abre! Ah, entendi o que eu tenho que fazer agora. Caraca, velho! Ganhou conquista, sou mais um dia na vida de um mago. Pô! Pô, esse Elfo aí tá que nem o Blade Dance, mano, do War Spear Online, tá? Não tô roubado. Dá uma porradinha, eu caio? Toma! Toma! Vai, 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 vai. Vai ser assim agora, só no esquema. Sai fora! Ai, consegui! Consegui! Toma Consegui, gente Lá vem Toma raio pra você Ah, você tem resistência, né Então, vai uma pedrinha, hein Toma Toma, toma Vai ser todo mundo torrado E agora, o que eu tenho que fazer aqui? Caraca, tá lá do outro lado Putz, eu vou ter que ir lá do outro lado Caraca, eu vou ter que ir lá do outro lado, pessoal Vamos lá Vai Vai Oh, shit Ai, droga, 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 droga Nossa, vai, genial, genial Ah, droga, 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 droga Ah, já sei Só tem um jeito Só esse Será que eu consigo acertar daqui? Deixa eu ver Não consigo Ah, lá vem esse cara Se afasta, se afasta Se afasta Esse cara é muito chato Já sei, já sei, já sei Tive uma ideia genial Vem aqui Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah, tive uma ideia genial Genial Não, 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 não Gente, eu sou do bem, eu sou do bem Cura, cura, cura Ninguém consegue me pegar aqui Não, 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 não Sai, 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 abriu? Ai, abriu Falou pra você Nem use passar por aqui Jogo muito, fala a verdade Eu não estou fazendo nada Eu não estou fazendo nada Esse cara me molha Vai ficar todo mundo congelado Toma Meu Deus Esse cara é forte Ah, você tem resistência a raio, né Então resiste a isso aqui Ah, vocês tem fraqueza a neve Entendi Vocês tem fraqueza a neve Vamos lá Progresso conquista Aí, garoto Evocar mortos vivos Ganhar uma magica Nível de artefato desbloqueado Taxa de retomada de construção Teleporte ao mar Hashtag 1 Não sei Morte ou assopra Morde ou assopra Não sei o que porra é essa também E ganha uma veste Uma veste nova Uma vestimenta Uma vestimenta nova E então olha aqui A criança da profecia Elementos opostos Que no céu do intestino Tá, eu sei A criança da profecia Mano, eu passo por aí Ninguém me segura não Ninguém me segura Olha só Eita porra Por trás não Por trás não Toma Gelo Gelo nele Caraca Caraca, velho Que burro Parou em cima do fogo Que burro Parou em cima do fogo Que fácil E aí Pra onde que eu vou Espero que a carroça O cara tá com fome O cara tá com fome Vai tomar uma pedrada Vai tomar uma pedrada Vai tomar uma pedrada Iiii Iiii Eu falei Eita, aquele cara ali Aquele cara da espada Chato Pedrada nele Pedrada nele Vai, vai, vai Yes Meu Deus Deu ruim Gente, gente, gente Gente, gente Amigo Gente, sou amigo Nossa, velho Essa foi por pouco Veio um monte Eu falei Fudeu, mano Nível ruim Master E aí, galera Toma, Tony Não mando vocês pra longe Mano Vocês tão mexendo Com a pessoa errada O que foi, mano? O que foi que tu tomou dano? Puta que pariu Eu sei qual é a fraqueza de vocês A fraqueza de vocês é gelo Eu sei, ó Ah, garota Vocês mexeram com o mago errado Estou chegando Acho que alguém deixou o carro ligado O carro ligado não Alguém Toma Fogo deles Fogo neles Fogo neles De novo E o cara tirou em mim Tchauzinho Ah, o elfo Vai, esse elfo É perigoso, cara Oh Eu preciso correr Ai, caramba Ai, caramba O que que eu falei? O cara me reviveu na água Cura Cura, 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 cura Gente, tá difícil Gente, tá difícil Tem que matar os mais perigosos Primeiro Esses caras aqui, ó Aí 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 Só mais um Só mais um Foi Ok Só falta você Já foi Aí, garoto Nossa, velho Por um momento Eu achei que eu não ia conseguir Passar vivo E aí Pra cá Tá fechado Tem que quebrar aqui? Não Definitivamente Não é ali É pra cá E agora? Pra onde que é? Ah Tem minas no chão Gente, honestamente Ah Eu acho que eu já sei, pessoal Eu acho que eu já sei Pô, se for isso Eu não acredito que é isso Se for isso Vocês estão vendo que o canhão Ele tá virado justamente Pra ali, pra ponta Será que eu tenho que jogar fogo Que acender ele vai explodir? Vamos fazer o teste Porque é a única coisa que vem Na minha cabeça Eu não acredito nisso Eu não creio nisso Eu não creio Eu não creio Não creio Não, o que eu fiquei O jogo não deu tutorial nenhum, entendeu? É por isso que eu fiquei E porra Entendeu? Jogo no tutorial Em caso de dúvida Adicione o elemento feitiço Dá mais alegria ao jogo Em caso de dúvida Em caso de dúvida Adicione mais elemento Ao seu feitiço Dá mais alegria ao jogo Tá merda, velho Essa foi boa Que perdidão do jogo aqui Beleza, pessoal Mas esse vídeo vai ficando por aqui Beleza? Depois de ficar perdido aí A gente vai encerrar esse vídeo, certo? A gente continua já do próximo Uma partida aqui Tá legal a série do Magica 2 É uma aventura Tô jogando uma aventura Não sei quanto Tá maior do que eu imaginei Mas tá bem divertido Isso que importa Eu pelo menos tô me divertindo jogando Espero que você esteja se divertindo assistindo Tem o modo online Se tivesse pelo menos Algumas pessoas do canal Alguns inscritos Que tivessem o jogo Ele poderia jogar junto Mas acho que ninguém tem Até porque o jogo Ele só tem pago Não tem Esse jogo Você não vai achar ele Pra baixar de graça Enfim Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo de Magica 2 Se vocês gostaram Deixa o gostei Se gostaram bastante Deixa o favorito Se é o primeiro vídeo Você tá assistindo o meu canal Se inscreva pra acompanhar os próximos É isso Eu vou me despedindo de vocês por aqui Um abraço pra vocês por aí A gente se vai no próximo vídeo Valeu, falou Fui Fica aqui fora Lá vem eles Estratégia Tô com a armadura Lá vem eles Aí eu corro Detalhe que ele vem Ele vem de dentro da minha casa Impressionante isso Pode vir, pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Chega mais Chega mais Chega mais aqui Não, não, não Seu infeliz É pra vir aqui Pra vir pra cima de mim Vem pra cima de mim Aê garoto Agora falta você